Mano, só tem um Stryker e um... Ó, é do roxo, do roxo. Olha ele ali, ó. Tirei pra ele, derrubei. Derrubei um. Onde tu tá, Corjo? Tá atirando aí? Peraí. Foi, foi. Matei dois aqui, matei dois. Vocês pegaram aí? Um tinha rival ali. Pegaram, isso, isso, isso. Perdi um formador verde. Derrubei um aqui. Peraí, Corjo. Tá, tô avançando aí. Tem mais, tem mais aí contigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui foi dois. Tem colete. Vamos lá. Aqui foi três. Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit lag. Exit lag. Ah, é. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe para você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC para o servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você está cansado de lag se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste graças de três dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá. É nóis. E bora pro vídeo. Aonde? Finalizei. Tem mais... Tá indo aí, tá indo aí, Teteu. Tá indo aí, ó. Nossa senhora. Mano, tem 500 caras aqui, véi. Tirei o shield desse cara. Aí o jogo me dá o quê? Uma bazuca. É, então, fomos de base. Nossa, tinha muito cara aqui, véi. Eu achei que ia ser mais safe esse drop. Voltou! O chat pode... Sub, fica vendo o chat. Vou fazer o chat. Ô, meu irmão, vai entrar. Obrigado. Qual é o que está no contrabando? É o que está, agora eu vou mandar. Nossa, eu tenho pouco que eu não vejo contrabando. Estou atirando aqui, guys. Eu fudeu. Vá, 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 vá. É o cara do caminhão. Anei, mentira. Oi. Derrubei um. Não tem problema mesmo? Derrubei. Boa. Não tem nada, né? Eles são de classe, tá? Só para usar. Eita porra. E nós com porra nenhuma aqui, mano. Quer vazar, quer vazar. Eu acho que compensa a gente vazar, viu, gente? Eu acho que compensa. Tenta pegar o carro aí, Richard. Eu vou pegar, eu vou pegar. Porque a gente está sem... A gente está sem classe. Calma aí, 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 calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, vamos ter que comprar o TTU depois. Bora, bora. Vem, 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 vem. Vaz, vaz, vaz. Infelizmente. Seria o ideal, botar só o subs. Ó, no topo do TV tem, chaves também tem. Peguei, peguei. Eita, nossa senhora, olha os caras aqui. Nossa, TV, mano. Caralho. Tem muito cara na TV, vem. Quando for pra soltar o vant, só pedi, tá? Beleza. Caralho, eu estou muito ruim no controle, mano. Olha isso. Derrubado. O cara se escondeu já. Boa. Eu só não sei se ele tem selfie. Bora pegar os caras da vila do Chaves primeiro. Ó os caras lá embaixo, ó. Não. Pegando caixinha lá, ó. Boa, boa, vou finalizar esse. Ele está um tiro pra finalizar. O outro amigo dele está atrás da caixa com ele ou não? Não, está aqui. Aqui na frente, ó. Ó, aqui na nossa frente, Corpo. Ah, tem a palca mesmo. Boa, Corpo. Caralho. Essa porra de secou o carro. Ó, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Calma aí. Estou rilando, estou rilando. Matei, matei, matei. Vou dar para o vídeo aqui. Tem mais? Tem mais. Matei. Estava se curando, mano. Não sei se tem mais. Ai, caralho. Achei que eu estava dirigindo, porra. Ai, não, não. Peraí, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Calma, calma, calma. Estou aqui, estou aqui. Aí, bora, 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 bora. Estou aqui, estou aqui. O seu botão de acelerar tem um freguinho embaixo. Ele é menor. Ah, ele... Para deixar menor, ele tem essa merda. Dronar a gente aqui. Ui, caralho. Aqui na frente. Ah, não. É, aqui na frente. Saiu aqui. Derrubei um. Tirei o shield de um. Matei outro. Volta mais... Aqui embaixo. Matei outro. Matou o que eu derrubei ou não? Não sei. Eu não perdi isso aqui, não. Peguei aqui, ó. Peguei tudo aqui, ó. Volta mais um. Ó, aqui em cima, aqui em cima. Cuidado, aqui em cima, ó. O meu alarme está tocando por quê, velho? Caralho. Pera, matei tudo aqui. Ah, tomei. Tomei costa. Morri. Lá de onde? De onde? Aqui do roxo. Do roxo. Do roxo. Ah. Nossa, essa... Tiro desse cara aqui está aonde? Inimigo marcado. Mano, pera aí que eu preciso... Mano, só tem um striker, né? E um... Ah. Ó, é do roxo. Do roxo. Olha ele, ele, ó. Tirei o playzinho bem. Eu dei um. Onde tu tá, Corno? Tá atirando aí? Pera aí. Foi, foi. Matei dois aqui, matei dois. Vocês pegaram aí? Pegaram, isso, isso, isso. Ó, pera aí. Reposicionando. Ali tem. Aham, achei. Eles são indo pra lá. Eles são entretar, ó. Não me encostar aqui, ó. Cuidado, eles são indo do outro lado, ó. Ah, aqui, aqui. Cuidado aí, Teteu. Cuidado aí, Teteu. Tomei. Meu Deus, atravessa, mano. Tirei o azul de um. Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo, já, ó. Calma aí, esconde, esconde. Marca aí, marca aí. Vou deitei um ali embaixo. Pra subir, né? Boa, boa. Sem calma. Um custou, também. Uma chegada na boca. Fante inimigo, assim, mano. Cadê? Tá em cima, já? Parece que foi. Parece que foi geral. Boa, boa, boa. Por favor, por favor. Ó, tem caixa de munição aqui, ó. Vou jogar. Solta, solta. Vou soltar. Calma aí, cuidado, cuidado. É lá, ó. Eles vão passar no meio da rua. Eles vão passar no meio da rua. Tem ali embaixo. Calma aí, na caixa. Atrás da caixa tem um. Derrubado. Tem mais um, tem mais um. Cuidado, Gai. No verde, tem mais um no verde. Embaixo, tem um embaixo. Não, é mais um só, não. Não é mais um só, não. Cuidado aí, Cairo. Ô, calma. Quase que eu avanço no cara. Desceu, desceu, desceu. Derrubado um aqui. Cuidado, cuidado. Tá, tô avançando. Tem mais um, tem mais um. Calma aí, que eu tô vendo ele. Ai, eu vejo lá do lado esquerdo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Foi, 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 foi. Boa, é isso. Ó, tem mais cara ali em cima, hein. Fica esperto. E ali também tem, não é? Ô, caralho. Mas eu acho que a gente não toma, velho. Atrás a gente tem uma segura. Ah, cuidado aqui, ó. Caralho. Cuidado aí do lado, velho. Pode ter gente rolada aí no muro. Tem, é um squad. Cuidarão. Dei mole, dei mole. Calma, calma, calma. Mano, tem que estar ao nosso favor. Derrubado. Tá ali, ó. Tenta finalizar. Vou tentar. É um squad, cuidado. Aqui, ó. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tomei. Boa, foi. Boa, boa, boa. Ai, tô tomando. Nossa, me stunaram pra caralho aqui, mano. Acho que não tem ninguém me vendo. Tô safe aqui. Derrubei um. Matei um, matei um. Eu tô tomando do outro lado, velho. Tá, tá, calma. Tem só um, só um aqui, velho. Eu vi. Tá recuperando aqui, couro. Eu tô tomando da torre aí, ó. Da torre. Derrubei. Aqui foi, aqui foi. Isso, vem. Da torre? É, eu tô tomando da torre. Eu tomei da torre aí na direita, ó. Pera, cuidado, cuidado da direita aí. Cuidado da direita aí. Calma, ele tá aí ainda. Mano, é nóis contra dois. É nóis contra dois. Cadê os dois? Que eu não tô vendo porra nenhuma nessa caraia. Nossa, fodeu demais. É ali. 42 pra frente. Tá ali, ó. Tá aqui, ó. Atrás da grade, ó. Calma aí, calma aí. Segura, segura. Caralho, agora que eu fui ver a safe, mano. Nossa, o cara tá me atirando pra caralho aqui, ó. Só tem mais um, só tem mais um, só tem mais um. Batei dois, batei os dois. Boa, galera aí. Cadê o último? Boa, bora, bora, bora. Linda. Essa foi linda. Joguei nada. Nossa, que hora. Meu Deus. Essa foi linda, pô. O que é isso? É verdade. Eu vou cair no amarelo aqui, ó. Vamos cair mais ou menos perto. Vou cair no roxo. Se bem que não tem tanta gente assim, não. Tem um doidão aqui em cima. Ó, tem um cara aqui, ó. Vocês viram? Onde? Marcado lá. Caralho, por que não matou o cara, mano? Uai. Esses caras tão em Nine é fudido, velho. Segura que a gente tá flanqueando aqui. Ih, meu Deus. Olha esse cara, velho. Boa, boa. Aonde? Aonde? Tem, tem. Tem na frente aqui, ó. Já vi um ali no bunker, no amarelo. Nossa, meu PC tá travando, velho. Pera aqui, ó. Pera aqui, ó. Sem shield, um. Calma aí. Corvo, corvo. Coloca aqui. Ah, tu não tem shield. Tu não tem dinheiro. Dinheiro pra quê? Fudeu. Vamos cobrar cá, porque a gente vai... Derrubei esse aí, derrubei esse aí. Tem dois no bunker ali na esquerda, ó. Comprar cachê, alguém? Aqui, ó. Dropei a grana, dropei. Bora, bora, bora. Comprovante, ô Richard. Pode jogar aqui, joga aqui, joga aqui. Joga aqui, joga aqui. Pode jogar, jogar, pode jogar. Isso, isso, isso. Ó, ele tá na esquerda ali, ó. Tá vendo, indo até você. É possível. Vai ligar aqui, ó. Segui alguém. Amigo dele na direita. Derrubei outro. Tá na direita lá agora. Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar. Mano, vou explodir esse cara com as balas de 12, ó. Ele tá em cima, ele tá em cima, eu acho. Tá não? Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá? Tá, aham. Ó. Tem cara aí da sua esquerda, corvo. Ah, eu já vi. Esse aqui foi, mas tem mais um. Tem mais um dentro. Pera aí, cuidado, tô indo. Ó, tem dois, tem dois, tem dois. Pera aí, corvo. Tô muito, pô. 11 metros. Acho que eles estão em cima, véi. Em cima da torre não tá. Não, acho que eles estão em cima do segundo andar aqui, ó. Um, um acabo de pular. Um tá deitado, metade. Caralho Caralho Pô, vacilei, ó Olha que merda que eu fiz agora, mano Puta que pariu, eu consegui morrer pra um cara, mano Tô voltando Vai, 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 vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Nossa, acho que eu vou morrer, velho Vou morrer, eu vou morrer, vai embora Caralho, vacilei agora, velho Trolei, mano Olha o carrinho ali Não, peguei, peguei massacre, mano Ah, vai tomar banho, velho Puta que pariu Ó, capioca Sem bala Alguém tem umas balonas de sniper aí sobrando Sobrando Ó, mano, tem quem quiser Tem uma brewing aqui, velho Tem uma em B5 aí Cadê? Ah Aqui tem, aqui tem, ó Cuidado Cuidado, tem aqui, ó Em cima de mim, em cima de mim Cuidado, cuidado aqui, ó Cuidado aqui, ó Não, não, eu quero matar esses caras aqui, pô Pera aí, o cara tá totalmente away aqui, ó Que viajado, mano Ó, ó um PQD, ó um PQD Dei branco nele Tá, já desceu Vamos ter que pegar esse PQD aqui, velho Calma, calma Nossa Senhora Eita, porra Já era Olha, que bosta, mano Tinha uma galera aqui, mano Bom dia, Coringa E aí? Tudo bom? Boa, boa, boa Cuidado com a safe, ó Tá fechando a safe Ó, restou aqui, restou aqui Acabou de restar aqui, ó Não, não, pode ficar Ó o PQD, dropando aqui, ó Vai, 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 rasga ele, rasga ele Ficou na vida, ficou na vida o PQD, mano Mano, o amigo dele tá na loja ainda Aqui foi, aqui foi Finalizei É, esse é o PQD, né? Olha lá ele, ó Ali ele Boa Senta, 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 rapaziada É safe, dá pra correr, dá pra ir Foi, foi, foi Só ia andar Desespero, bateu Ah não, o Corvo tá em cima Achei que ele ia precisar ir na montanha Colete de um Corvo, cuidado com a safe A vara de pular ali, hein Ah, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ah, não acertei nem, nada Ó, do outro lado, do outro lado, Cetel Mais um Foi o carro Encosta aqui, ó, encosta aqui, ó Encosta aqui, ó Encosta no roxo Verde Derrubei um aqui 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 foi dois Sem colete Vamos lá Aqui foi três Tô contigo Foi geral aqui, foi geral Pois é, tô usando dois snipers mesmo Aqui, ó, peguei a sniperzinha Nossa, o sniperter mal do cara Caralho Não, agora fodeu, tem que ser nessa loja aqui, ó Olha lá os caras, ó Pega Ó, vou dropar 9k aí, vocês fazem a festa, ó Dropei no chão Compre o que vocês quiserem aí, ó Compre vant e tal Compre vant e tal Dropei aí na rua, no meio da rua Compre vant Não pega aqui Ai, caralho, tô tomando de outro cara aqui que tem nada a ver com a história, ó Levei um que tava no paraquedas Tem o vant, rapazada Tá avançando pelo computar solo Calma aí Ficom ativado Aqui é Falcão 3-0 O cara aqui, ó, ó, o paraquedas chegando ali no roxo Boa O roxo tem paraquedas Ai, caralho, você não vê? Tem o cara aqui em cima Boa Ó, em cima lá do roxo Mentira que não pegou Ele vai ter que sair Ele já pulou, ele já pulou Pulou Olha lá, acabou de passar aqui na minha frente, ó Entrou no prédio Entrou no prédio, entrou no prédio aqui, ó Esse cara tá de goja, ele tá de arma, véi Matei Boa, 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 linda Ó, é o seguinte, vamos pegar os caras na rua aqui, ó Pegar os caras na rua aqui, ó, no amarelo Olha o caminhão, caminhão, caminhão Nossa, que cara louco, mano Ah, tem cara no meu prédio, mano O cara de goja aqui, Zé Alvo, vem aqui Calma aí, tem um cara aqui em cima de mim Pô, tô levando tiro de qualquer lugar, mano Vai ser foda aqui Pulou Aquele do prédio pulou Tem doidão aqui em cima, ó, Cairo Ah, não vi, mal Abri a porta Alguém mais tem vant ou não? Não, 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 não Dá pra comprar Oito metros, ele tá marcando a escada, tá marcando a escada Tá não, tá não Tá não? Boa, boa Dropei a grana Ixi, os caras em cima do prédio, ó Mano, a gente vai ter que subir nesse prédio Só tem esse ou tem mais? Não, não, tem mais, tem mais, eu matei um Tem aqui, ó, aqui, ó Caralho Nossa, eu fui de base, velho Vou dar um quick no cara aqui, tomei no cu Eita porra Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Marca aí, marca aí Aí é foda, mano Vocês são servidores gring? Pois é, mano, olha Vacilei demais aqui nesse cara Nossa, estão tudo ressando, ó Tem uma galera ali, mano Play, play, merda Faz sua play aí, Teteu Joga de boa Olha lá, ó, eles estão aí dentro, na parte de baixo Cuidado que eles te veem dessa porta aí, ó Olha os caras todos tretando em cima dos prédios, mano Olha o cara parado Ah não, é só uma arma Achei que tinha o cara parado, velho Era só uma arma flutuando Caralho Normal o tamanho da C Faltando do carro que tem, você tá doido Porra, D7 é, velho Nossa, squad inteira aí, mano Caralho Cuidado se os caras resolver sair daí, mano Olha o cara Olha, nossa Eles tão tretando, hein Eles tão tretando aí, ó Na sua esquerda Mano, já vai indo, Ju Mano, dá pra você pegar os caras tudo por trás, velho Cuidado com essa porta aí, ó Nossa Mentira Que bosta, velho Tava os três dentro daquela salinha Tava os três marcando essa... Nossa, aí é foda, mano O cara tá de roda, mano Tchau, tchau